Ah, nossa, o que aconteceu é muito boa, minha nobre. Derek, Scute! Juninho, o que você tá fazendo? Caralho, mano! Cara, minha nobre bateu do nada, né? Ai! Você vai quebrar tudo! Eu acabei de montar isso! Ai, Barbie, tu tá fudida, minha nobre. Vou te botar um piroco no meio dessas pernas aí, velho. Vai virar um travecão. Ai, agora eu sou um traveco. Você me ama ainda, Juninho, do jeito que eu sou? É claro que eu te amo. Nossa, da onde você pegou essa jarra, Juninho? A gente tá no meio do mato e você pegou uma jarra de cristal? Você é mágico! Uau! Ai! Eu também quero ser um traveco, Barbie. Por favor, mata um piroco... Meu Deus, o que eu ia falar? Meu Deus! Você não pode ter um pirocão. Você ainda é muito nova. Mas quem sabe mais tarde. Ele tem um pirocão, mas ele já nasceu com ele. Ai, gente, agora eu sou uma trans. Ah, eu também quero ser uma trans. Como é que faz? Bota mais de mim, bota. Ai, eu tô tão feliz. Como é que mija com isso aqui? Eu não sei usar isso direito. E aí, rapaziada? Eu sou o Oscar, mané. Vim avisar quem vai ganhar o Oscar. Aqui é o Joaquim Fenix, meu não. Ele é brabo. Papo 10, meu não. Ele é muito bom. Melhor coringa do mundo, meu não. Adorei o filme dele. Mas vocês ainda não sabem o que é cinema, porque aqui é 1525 ainda, meu não. Enfim, só pra avisar mesmo, tá ligado? Tamo junto aí. Minha textura em HD. Vocês também não sabem o que é isso, porque é Play 1. Nossa, se ele falou, é a verdade. Eu acredito, com certeza. Vamos compartilhar sem ver a fonte. Adorei essa informação, meu nobre. Partiu, Barbie. Caralho, que porra é essa, velho?